A, a e a o, a e a o, a e a o, 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 na glória, para dar a sua fé, põe no buraquim, põe no buraquim, do telhado da igrejinha, do telhado da igrejinha, pode pôr seu dinheirinho, pode pôr seu dinheirinho, Pode dar sem medo, pode dar sem medo, pode dar sem medo, pode coração, ai e a roupa. Só pode dar em volta.